E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Paulo, estamos dirigindo aqui no Eurotrug, estamos carregando o diesel Passando aqui pela ponte, estamos seguindo aqui pela Alemanha, vamos cortar a Alemanha inteira praticamente Tem um busão vindo aqui atrás, já vou fechar o busão, se ele quiser ele vai pela pista da direita Mas e aí Paulo, nosso último assunto foi sobre mercado de TI, sobre a escassez aí, as empresas de Big Tech mandando todo mundo embora E o assunto agora, já que a gente está falando de Big Tech, pessoal mandando embora e tal, vamos falar de Microsoft Ela fez aí o evento que mostrou um pouquinho do que vem aí nos seus videogames E claro, quando a gente fala de Microsoft, é um pouco perigoso, né? Porque o Microsoft tem uns fãs, tem uns fãs bem, meio, sei lá, neuróticos, podemos dizer assim Mas está valendo, o Sony também tem, também Já antes de manter bom, né? Falando que Eu sou um cara que eu gosto muito da plataforma Playstation Então, foi uma característica minha que veio desde lá de 96 Quando mostraram o Playstation pra mim Falei, cara, esse daqui é o videogame que eu pretendo ser fã a vida inteira Então eu sou fãs muito do Playstation, da plataforma Playstation Playstation 1, 2, PSP, PS Vita, PS3, PS4 E agora o PS5 E é incrível, né? Como a Sony, quando obteve ali o primeiro lugar Nos consoles, ela praticamente Se manteve, né? Ah, no Playstation 3 deu uma titubeada ali, mas foi culpa dela mesmo, né? Mas ela continuou com o legado dela no Playstation 4 Não teve nem como negar isso E o Playstation 5 continua de vento em polpa O problema é, qual que é as rivais da Sony? Microsoft e Nintendo Né? Nintendo tem o seu próprio nicho de galera, né? Os jogos dela vendem muito Sendo da Nintendo mesmo Só que quando vai ver os Os third party, né? Das empresas parceiras, jogos dos parceiros Não vendem quase nada Então, estranho, esquisito O pessoal compra os Nintendo Switch Só pra jogar os jogos da Nintendo mesmo Zelda e tal Sendo que no PC também Mola a Nintendo Switch muito bem, né? 4K, essas coisas assim Quem tem, claro, um PC potente pra rodar isso Mas o que eu tô achando interessante É a estratégia da Microsoft Tá? Microsoft que já foi zoada Xbox One Sei lá o que Emprestar jogo e tal Ela vem com umas ideias muito interessantes Que fez sim As rivais se mexerem, né? Tanto a Nintendo Quanto A Sony A Sony ali fez o seu Pacote, né? Da Playstation Plus Separou em 3 planos diferentes A Nintendo também começou a dar joguinhos Na sua plataforma de graça De graça entre aspas, né? Que tem assinatura Pra você jogar Já a Microsoft Ela fez lá Uma coisinha chamada Game Pass Foi a primeira que veio com essa ideia, né? Que você tem um grande catálogo de jogos Pagando mensalmente uma assinatura A ideia no total, assim No conjunto das ideias É boa Né? E nos primeiros anos Vinha com jogos até Bons e agressivos Hoje eu não sei como é que tá muito bem Mas deve tá bom ainda O catálogo de jogos da Microsoft Mas o grande detalhe mesmo Que eu tô percebendo É que a Microsoft Ela sempre foi uma empresa De software Né? E... Não de hardware Né? Tanto que ela fez o primeiro lá O Xbox, né? O primeiro Xbox E eu achei estranho na época, né? Porque praticamente Ela tinha um Windows Ali na mão dela E tinha muito jogo pra PC Também naquela época E os jogos pra PC Meu amigo Pra quem lembra, lembra, né? Das caixonas Os manuais enormes Era bonito A Microsoft Ela já tem noção De que Perdeu a geração Né? Ela perdeu a geração Do Xbox One Né? Do 360 ali Eu digo pra vocês Que foi pau a pau Com o Playstation 3 Mas a geração do Xbox One Ela perdeu E a geração Do Playstation 5 E Xbox Series Também ela tá perdendo Mas parece que ela não tá muito Ligando pra isso Entendeu? E eu achei estranho Eu falei Ah, a Microsoft Continua com o mesmo papinho Continua com a mesma história Parece que elas não estão Se preocupando muito Adquiriram a Activision Por 70 bilhões Tipo É como se Tá tudo normal Eu entendo que Todo mundo quer Que a competição tenha Entre a Microsoft E a Nintendo E a E a Sony Mas parece que a Microsoft Não que jogou a toalha Mas parece que ela quer Tomar um rumo Aonde não tenha Uma concorrente direta Não sei se vocês estão Tentando perceber O que eu tô querendo falar E sim Se vocês pensarem em cloud E em jogar Aonde você quiser É isso mesmo Pra quem não conhece a história Da Microsoft A Microsoft É uma empresa de software Ela não é hardware Desde lá do começo É com o Bill Gates O Paul E A principal rival Da Microsoft Foi a Apple Não sei se vocês lembram Tem vários filmes Contando isso Nas brigas De Bill Gates E Do CEO da Apple Steve Jobs O dono Praticamente dono da Apple Na época até o Steve Jobs Foi demitido Da própria empresa Né E teve toda uma confusão E tal Depois ele fundou A Pixar Mas antes disso O Bill Gates E o Steve Jobs Eram parceiros A Microsoft Produzia Softwares Pra Apple E o Bill Gates Vendo tudo aquilo Né O software Né Ele falou assim Olha O hardware Realmente É difícil Você copiar Um hardware Né Mas o software Tem como você instalar Isso aqui Em outras máquinas Pensou ele Né E daí Que ele começou A inventar Teve o MS-DOS Microsoft O sistema DOS Do Microsoft E depois Teve o Windows E diferente Do sistema Da Apple Que era só Instalado Nos seus Macintosh O Windows Poderia ser instalado Em qualquer computador Pagando uma pequena licença E o Windows Era muito similar Ao sistema Da Apple E ali começou A batalha judicial Né Entre Microsoft E Apple Não sei que A Microsoft Ganhou Né E daí O resto É a história Né Windows 95 98 2000 Windows XP Windows Vistas É uma droga Windows 7 Windows 10 E Windows 11 Se vocês notaram Na historinha Que eu contei agora Vocês viram que a Microsoft Não precisou Construir hardware Ela apenas Vendeu software Tá Então você está querendo dizer Que elas vão acabar Eles vão acabar Com o Xbox Não Não é necessário Não é necessário Hoje Pelo menos por enquanto Mas Digamos que a Microsoft Ela está querendo aparecer Em todas as telas Com o seu Xbox Sem uma limitação Vai ser divertido Ver isso Sinceramente Hoje você pode jogar Xbox No seu celular Se você assinar O Game Pass Ultimate Hoje você pode jogar Na sua TV Caso seja compatível Tem lá O aparelho O aplicativo Xbox Na TV Também É só você ter Um controle É possível jogar Xbox Game Pass No PC Se tiver assinatura Você não precisa Nem baixar o jogo Você pode jogar Por cloud Se o seu PC Vai rodar o game Você pode instalar ele Normal Mas se o seu PC Não rodar Você pode jogar ele Por cloud Então TV Celular PC Console Tudo dentro Do mesmo serviço Qual outra empresa Que faz isso hoje? A Sony A Sony Ela tem Seus games Seu Playstation Plus Ela tem serviço Noob Mas em países Bem restritos E jogos De Playstation 3 Mas ela não se compara Ainda Com o que a Microsoft Oferece Com O serviço De cloud Dela Não se compara A Nintendo A Nintendo Tem até um serviço De cloud No Japão Para alguns jogos Específicos Mas é só E é isso Não tem mais nada Então a Microsoft Ela está nessa estratégia De oferecer Os seus serviços Aonde tiver tela E isso Eu achei Muito inteligente Ela não vai ganhar Do Playstation Ela não vai ganhar Em console Ela já sabe Mas será que ela precisa? Ganhar do Playstation Não Ela não precisa Ela está explorando Até um nicho Onde não tem Ninguém explorando Ainda Com força Ah Algumas empresas Apareceram A Google Apareceu Com o seu projeto Lá Que rapidamente Faliu A Amazon Também Estava de olho No Cloud Gaming Né Mas cara Nenhuma delas Está fazendo Com tanta Digamos Maestria Como a Microsoft Está fazendo Cara Não sei se vocês Estão notando Isso Então depois Dessa historinha Que eu contei E tal Vocês acham Que a Microsoft Está preocupada Mesmo Com a evolução Do Playstation Vocês acham Que quando a Microsoft Adquiriu Activision Ela A intenção Dela Era só Tirar O Code Do Playstation Não Ela não ia Tirar Vem de bem Aonde Chegar O software Da Microsoft Está ótimo Ah Paulo Mas isso pode Fazer com que Eles não Façam Um console No futuro Sim Isso é uma Possibilidade Para que Eu vou fazer Um console No futuro Se O meu O meu Serviço Vai rodar Numa TV Vai rodar No celular E vai rodar No videogame Dos concorrentes Então não Preciso De um aparelho Novo Isso vai ser Bizarro Mas eu não Acredito que isso Vai acontecer Porque O serviço De cloud Ele é baseado Nos consoles Tá Então eu acho Que Vai surgir Um novo Console Xbox No futuro Baseado Na mesma Arquitetura Que tem No cloud É basicamente Isso Já que O serviço De cloud Da Microsoft Quando você Tá jogando É basicamente Um monte de Xbox Num servidor Num hub Onde você Vai usar Um daqueles ali Pra você jogar Por hora E é isso Só que Caso que você Queira ter Um daqueles hub Um daqueles servidores Pra você Você vai poder Comprar E aí Eles vão chamar Aquilo ali De Xbox E é isso É uma ideia Genial O problema É que Uma Sony Pelo que ela vale Hoje Ela não tem Capacidade De fazer Isso Então A Sony Ela tem Que fazer O que Bons jogos Aprender O máximo De pessoas Que puder Na sua Plataforma E não Deixá-los Por serviços Onde vão Ter que pagar Por assinatura Pra jogar Na nuvem E cara O jogo Hoje É tão Cíclico Se eu perguntar Pra vocês Tem aqui Vamos supor Que o serviço Da Microsoft Começa a oferecer Games Da Sony Só supondo Só uma Devanil Se a gente tiver Por exemplo No serviço De cloud Da Microsoft Você pagaria 350 reais Dele Na mídia física Ou você pagaria 50 reais No cloud Salvaria o game E dava Por satisfeito Gastando 50 reais Olha Essa não é Escolha difícil Essa não é Escolha difícil Tá Então é isso Só pra discutir Um pouquinho Com vocês Sobre o serviço Da Microsoft Sobre tudo Isso que acontece Na empresa Eu acho que Ela não tá Fazendo mal Tá O problema É que isso Vai atingir Realmente Os consoles Xbox Vai vender Bem menos Mas cara Ela tá mirando Num nicho Onde ninguém Ela não tem Concorrência Que é cloud Quanto mais telas A Microsoft Chegar com a Plataforma Xbox Melhor Assim como fez A Netflix Assim como fez O Spotify Hoje você tem O Spotify Na sua TV Você tem no seu celular Você tem no computador Netflix Celular PC e computador Jogo Xbox Celular PC e computador Celular TV e computador Eu falei Celular PC E é isso O problema Que agora Que as outras Vão ter que correr Atrás E esse é o problema Será que elas vão conseguir É isso pessoal Encontro Uma ideia Com vocês Aqui Eu queria ter comentado Isso antes Mas não Deu tempo Então se inscrevam Aí no canal Deixe o comentário Também E é isso A Microsoft Tá fazendo Tudo certinho A gente que é besta Eu acho que ela tá Fazendo tudo de errado Falou pra vocês Até mais No caminhão Do Paulinho Só pra variar Um acidente Tchau